Segunda-feira, vocês já sabem que é dia de unboxing e review de uma nova doll aqui no canal. Dessa vez é a Barbie da terceira coleção da linha Barbie Style Luxo. Olá, dolls! Segunda-feira, mais uma semana começando aqui no canal. Eu sou Maiderson Christian e nós vamos falar, como sempre, sobre Barbie. No vídeo de hoje, a gente vai fazer o unboxing e review dessa boneca aqui, que eu já estava querendo adquirir há algum tempo. Ela é da última coleção da linha Barbie Style Luxo. Aqui estão as outras bonecas da coleção. Eu já tinha essa aqui, né, com a calça rosa, que a gente já tinha visto aqui no canal. E agora, essa da saia listrada. Além das duas Barbies, a coleção ainda vem com a Tereza e a Raquel. Essa é aquela linha que a boneca é totalmente articulada e que vem com duas versões de sapato, porque ela traz também articulações nos pés. Então, ela pode usar um sapato com salto e outro sem. Vamos fazer o unboxing dela, então? Vamos começar, então, o nosso unboxing mostrando a embalagem com detalhes. Aqui em Barbie Style, né? Aqui tem algumas poses desta boneca. Deixa eu ver o reflexo, não tá ajudando muito. Deu pra ver agora, né? E na parte de trás, nós temos também o Barbie Graham, o Instagram da Barbie, onde ela mostra seu look e algumas das suas poses. Vamos, então, tirar ela da caixa libertar esta boneca. Essa coleção tem uma embalagem bem mais fácil de abrir do que as outras coleções... As outras coleções da linha Barbie Style Luxe, que eram super cheias de encaixes. Era super difícil de tirar a boneca da doll. Mas agora, tá mais tranquilo. Se você for criança, é legal pedir ajuda pra um adulto pra tirar ela da caixa, porque, embora pareça uma atividade inocente, eu já me cortei algumas vezes com um plástico. Então, é legal tomar cuidado. Quase, tá quase. Foi! E agora, com a ajuda da minha tesoura, eu vou libertar a doll das amarras. Vamos lá? Vou começar libertando os pés da Barbie. Vem presos no plástico. Solta a minha boneca! Hora de soltarmos a cabeça da Barbie. Vamos lá, deixa eu ver se eu peguei certinho. Força! Vem, esse é o momento da Liv. Ela sai da caixa. Aqui está a minha nova Barbie. Agora eu vou arrumar ela e vamos fazer o nosso review. Prontinho! Nossa Barbie já está preparadíssima para o nosso review. E essa doll é realmente muito bonita. Estou bem feliz de ter adquirido ela. Porque eu queria ter ela principalmente por causa dessa saia listrada lindíssima. Que é tipo de um crochêzinho. Olha, ela é feita de linha. É um amor. E ela é muito rica em acessórios e em detalhes. E eu vou mostrar tudo isso para vocês agora. Vamos começar pela doll mesmo, né? Essa daqui ela tem o cabelo super loiro. Ela é com o cabelo mais claro dessa linha, né? A minha outra Barbie não é tão loira e também é mais bronzeada. Essa tem a pele também mais branquinha. Ela tem cílios de verdade. Ó! Uma maquiagem super leve. Ela tem essa trancinha aqui na lateral. O cabelo dela não veio com tanta cola daquele tipo que a gente não gosta. Ele tem sim um gelzinho aqui para o lado para deixá-la no penteado. Mas nada que uma lavagem não resolva. Ela é totalmente articulada. Ela tem articulações no pescoço, nos braços, cotovelos, punhos, pernas, joelhos e tornozelos. Que é a novidade, né? Ela é tão rica em acessórios que ela tem duas pulseiras. Dificilmente uma Barbie vem com pulseiras nos dois braços. Mas é o caso dessa aqui. Ela tem uma pulseira bem fininha aqui. Prateada. E uma mais legal, mais grossa. Um rosa pink. Ela tem essa camisa jeans aqui por cima. Presa com um cintinho que a gente pode abrir aqui por trás, ó. Pronto. Abrindo aqui para mostrar para vocês. Por baixo da camisa ela tem uma regata num rosa bem brilhoso. Super linda essa regata. Metálica, né? Opa! Caiu o colar. Este colar eu na verdade já tinha de um pacote de acessórios que eu comprei separadamente. Infelizmente, às vezes acontecem, né? De repetirem acessórios e é o caso dessa boneca aqui. Mas ela tem tantos outros que não me incomodei muito. A saia eu já mostrei que é lindíssima, que é um dos grandes motivos pelos quais eu queria essa boneca. E ela vem da caixa com a opção de sapato sem salto. Que no caso é essa sapatilha aqui, super fofa, com uma tirinha aqui na frente. Um amor! Mas, assim como as outras bonecas dessa linha, ela tem uma segunda opção de sapato. E no caso é este aqui de salto rosa. Belíssimo! Vocês podem ver, ele tem um top aqui na frente. Um laço, né? Super bonito. Como o tornozelo dela é articulado, a gente pode, então, trocar o sapato da opção sem salto para com salto sem problemas. Ó. Ele se adapta aos dois tipos de sapato. Vamos deixar ela com a segunda opção de sapato, então, para vermos como fica o look. Fica lindo também, porque ela também tem acessórios rosa, né? Então, as duas opções de sapato ficam bem bacanas com essa boneca. Além de sapato extra, um outro acessório que vem com ela é esta clutch. Belíssima! Acho que é a clutch mais bonita que eu já tive em uma Barbie. Achei ela muito bonita mesmo. E vamos ver como fica no look da Barbie. Pega tua clutch, Barbie. Prontíssima! Look completo da nossa Barbie Style luxo. O que acharam dessa doll, gente? Eu amei. Achei ela muito bonita. Queria ter ela já há algum tempo, né? Tava de olho nela. Esperando uma oportunidade. E agora ela é minha nossa. Comentem me contando o que acharam dessa doll. E não se esqueçam também de curtir, compartilhar este vídeo. E de se inscreverem no nosso canal. Para que ele siga crescendo e a gente possa continuar trazendo vídeos para vocês. Quem quiser continuar por dentro do mundo da Barbie. Mesmo depois que o vídeo terminar. Pode me seguir no Instagram e no Twitter. Que eu sou mcrishon. Na nossa fanpage do Facebook. Que é mydersoncrishon. E também agora no Snapchat. Que eu sou myderson. Quinta-feira tem vídeo novo. Sábado tem a nossa Barbie Novela. Vejo vocês na quinta então. Grande beijo a todos. E... Tchau! 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 Tchau, tchau.